Sete minutos Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um cifador Todos vou proteger e cada rolo vai Conhecer o fio da minha zampato Tô roubado e segue desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Tempador do cabelo laranja O meu nome é Hit O sabe juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com samurai Roubado e segue desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Tempador do cabelo laranja O meu nome é Hit O sabe juro é que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com samurai Paz Eu sou estudante do colegião Eu sei que não parece Mas eu tenho energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigami, tipo um deus da morte Que a falou que nunca vi um ser humano tão forte Esse rolando da escola tá querendo me arrumar Tenta a sorte E a cara da corte Esse espírito que sofre eu vou transmutar Eu não vou te machucar, eu vou te libertar Às vezes acontecem coisas ruins E eu sinto que essa culpa tá dando em mim Desde que minha mãe eu perdi Fiquei sabendo que eu não vou aceitar perder Quem tem amigos sabe que nunca está só E sempre que parece que eu vou morrer Eu vou me levantar com o poder maiá Depois que a lâmina atravessou o meu peito Eu me tornei um seifador Todos vou proteger E cada rolo vai conhecer o fio da minha zampato Tô zanketsu Reveli sua voz Tô gritando seu nome Ele é executar o guia só que eu não deixo Tem o que correr pra acabar no tempo Vinde sala que quem parte pode vir em frente Digo usar o dedo nela pra levar que tu já deixe Vou nessa máscara, na minha voz Me sinto ao medo Eu vou te guardar no medo Eu sou um rolo por mês Eu preciso ter otaku, pata, shinda, su, sassai Eles vão lembrar meu nome Hitchigo Kurosaki Robado e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Enfimador do cabelo laranja O meu nome é Hitchigo Pois é vizinho não é que ninguém me ama Então me respeita que eu sou Shinigami Não mexe com samurai Paz Kai Robado e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Enfimador do cabelo laranja O meu nome é Hitchigo Pois é vizinho não é que ninguém me ama Então me respeita que eu sou Shinigami No mexe o samurai Paz Kai